Vamos logo de cara falar de basquete masculino. Hoje é dia de jogão pelos playoffs do Campeonato Nacional. O Bauru Basquete recebe a Liga Sorocabana em busca da segunda vitória consecutiva. Mas os donos da casa não devem ter moleza não. Veja na reportagem. No último treino, antes de pegar a estrada rumo ao segundo jogo pelos playoffs, preparação física. Musculação em ritmo leve. É hora de se concentrar para a próxima partida. O intervalo dos jogos é muito curto, né? É cerca de dois dias. Então, a musculatura, o emocional é muito importante. Então, nós temos que descansar bastante, conversar bastante, acertar os erros que cometemos contra a Bauru no primeiro jogo. E ir para lá com o intuito de reverter essa situação. No primeiro jogo, pelas oitavas de final do campeonato, o Sorocaba perdeu em casa para a Bauru por 82 a 76. O time sabe que não pode cometer os mesmos erros se quiser garantir a classificação. Entre os jogadores, o clima é de descontração. Até durante as entrevistas, brincaram com a nossa equipe. Mas eles sabem que vão encontrar pela frente um time de tradição no basquete. A gente vai para lá consciente de que temos que levar o jogo para ele até o final, para tentar buscar uma vitória lá. A vantagem é toda deles, a pressão é deles. Eles precisam da vitória. Então, a gente vai para lá consciente de que vai ser um jogo difícil. A gente vai para buscar essa vitória lá. É, e nesse jogo, o público que sempre acompanhou e lotou o ginásio Gualberto Moreira aqui em Sorocaba, não vai poder ficar pertinho do time. Situação bastante diferente para os torcedores de Bauru, que prometem lotar o ginásio Panela de Pressão. Quem conta para a gente a expectativa dessa grande partida é o repórter Felipe Caetano. Olha, Thalita, o clima não poderia ser melhor, viu? Durante o treino, bastante descontração. Afinal de contas, o time conseguiu a primeira vitória dessa série de cinco jogos. E agora, disputa a próxima partida em casa e contando, é claro, com o apoio da torcida. Os jogadores e a comissão técnica do Bauru Basquete sabem bem que devem respeitar a Liga Sorocabana, que conseguiu chegar longe no primeiro ano participando do NBB. Mas o foco por aqui é conseguir as outras duas vitórias jogando em casa. A campanha deles foi... surpreendeu bastante gente mesmo. Eles tiveram bastante mérito, mas acho que dentro de Bauru a gente fica com menos medo, né? Então não importa contra quem a gente vai jogar, a gente com a torcida aqui, a gente fica com certeza muito mais forte. A gente quer ganhar o jogo. Na fase de classificação, as duas equipes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Que mostra o equilíbrio desta disputa regional. E apesar de Bauru, sexto colocado na primeira fase, encarar o décimo primeiro colocado, não dá para bobear. A gente está vindo focado para tentar devolver a derrota que eles tiveram lá, mas a gente também está bem preparado. Espero fazer o dever de casa, que é ganhar primeiramente o jogo de quarta-feira e aí ir para sexta-feira para tentar fechar a série.